Olá, espero que esteja tudo ótimo com você. Eu sou o Matheus e nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho do que dá pra fazer com o Book 4 quando a gente fala de jogos. Eu tô fechando os programas aqui em segundo plano. Eu vou abrir o MS After Burn. Lembrando, Matheus, eu tenho uma sugestão de tema, você não grava. Calma, que eu vou gravar. A minha rotina tá corrida, mas eu acabo gravando a maioria dos temas sugeridos. Já saiu o teste, inclusive, aí no canal do Red Dead, tá bom? Então, se é a sua primeira visita aqui, lembra, inscreve, curte o vídeo e assim você recebe as notificações dos novos conteúdos. Eu vou abrir o MS After Burn pra gente conseguir ver como é que é o desempenho do Mario Kart aqui no Book 4. Com o MX 570. E já tá aparecendo aí. Ah, não tô conseguindo enxergar. Assiste em tela cheia e eu vou deixar aqui em tela cheia também pra facilitar. Acho que ainda dá pra facilitar um pouco mais pra vocês. Eu vou aumentar um pouco o tamanho. Agora deve dar pra ver, né? Então, evidentemente, eu não vou deixar o som do jogo muito habilitado, né? Muito alto, pra não dar problema de... De copyright, de direito autoral. Então, as configurações que eu faço pra jogar são essas, tá bom? Eu coloco ali o computador no modo equilibrado, em questão de energia. E... E eu jogo. Vamos colocar uma corrida tranquilinha. Pra quem pensa em configurar emulador, assim, eu tô jogando tudo pelo teclado, tá? Mas dá pra configurar para jogar com controle também. E vamos iniciar o jogo. Ver como ele se comporta. No menu inicial, já deu pra notar que a navegação é suave, sem engasgo. Agora eu vou entrar na corrida pra testar esse desempenho. Não sei se esse cenário é exigente, mas... Preste atenção aí no frame rate, na qualidade gráfica. Bom, até agora, o jogo está rodando muito bem. Frame rate consistente. Sem travamentos. E a qualidade gráfica, pro meu nível de exigência aqui, é satisfatória. Não precisei reduzir a resolução, nem nada do tipo. E a qualidade gráfica, pro meu nível de exigência aqui, é uma coisa que eu vou fazer. O ruído é outro ponto importante, também, que eu gosto de abordar nesses vídeos de benchmark. O ruído, apesar de estar rodando um jogo relativamente... Assim, ele é leve em questão de gráfico, mas toda emulação, ela tem ali seu peso, né? E o notebook mantém por volta dos 74, 70 graus Celsius, com um consumo alto até. 20 watts ali, 20 watts ali, de TDP, no processador e na placa de vídeo. Pra quem acompanhou os testes em outros jogos, vai se lembrar que nem sempre o processador fica tão exigido assim, né? Eu acho que, por conta de ser uma emulação, isso acaba exigindo um pouco mais. E tá com uma boa taxa de quadros, novamente, né? Não tem muito o que reclamar aqui. Muito bem, pessoal. Então, minha conclusão é que o Book 4, ele sai muito bem em jogos emulados, se você pensa em jogar esses jogos da Nintendo, né? Como o Mario Kart 8. Se você está procurando um notebook que oferece uma boa performance, tanto pra trabalho, né? Quanto pra essa parte mais de lazer e diversão, o Book 4 com a placa de vídeo é uma excelente escolha. Eu, pessoalmente, não pegaria a versão sem a MX570, porque eu acho que ela exerce um papel fundamental pra quem quer jogar e ter uma boa experiência. Então, eu priorizaria, inclusive, pegar a versão i5 do que a versão i7 sem placa de vídeo. A versão i5 com placa, ao meu ver, é uma escolha melhor do que a versão i7 sem placa, tá? Porque eles ficam ali na mesma faixa de preço, basicamente. Tá bom? Então, encerrando. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Comente sua opinião sobre o assunto. Link de afiliado na descrição. Comprando por eles, você ajuda a manter o canal. Tem um canal do Telegram também, que eu compartilho promoções de forma um pouco mais ágil. Quem gosta de acompanhar esse tipo de coisa, tá aí embaixo pra você entrar no canal do Telegram. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!